Abriu o sinal aqui em Esperança Vamos entrar aqui e vamos sair aqui da cidade Vamos na verdade passar por dentro Para depois sair Não, não é aqui não E eu errei pessoal, era ali mesmo a entrada Vamos lá É aqui mesmo a entrada, vamos seguindo Ela vai chegando aqui a 28 km Passar devagar aqui nesses cruzamentos Que é perigoso Olha o perigo, achando que o homem ia vir para cima de mim Na contramão, mas ele parou ali E hoje é dia de feira livre pessoal Aqui também Esperança paraíba Hoje é dia de feira Fazer aqui o girador Pegar para cá Essa aqui é a BR-104 É um pequeno pedaço aqui Que passa dentro aqui da cidade Vamos passar agora no centro aqui de Esperança, Paraíba Vamos passar agora no centro aqui de A rua estreita aqui é essa Mas é só mão Aqui é só mão pessoal Esse lado aqui É só indo E aqui é a BR-100 Que corta o meio do município Passa por dentro do município De Esperança Aqui na Paraíba Sinal fechou ali a frente É muito movimentada essa rodovia Essa BR-1004 E ela não é duplicada Ela é mão dupla Ela é mão dupla Essa BR aqui Acho que merecia ser duplicada Há 30 quilômetros pessoal Olha só agora 31 quilômetros Agora rodados Vamos sair daqui de Esperança Paraíba Paraíba Já já eu volto Já já eu volto 40 40 quilômetros 40 quilômetros Estou aqui na entrada do município de Remígio Aqui na Paraíba Aqui na Paraíba Relembrando aí Eu saí lá do município de Relembrando pessoal Eu saí Do município de Pocinhos Aí passei no município de Areal Depois Esperança E agora Estou aqui no município de Remígio Aqui na Paraíba 40 quilômetros Rodados Essa é uma viagem de Pocinhos A Guarabira Aqui na Paraíba Vamos seguindo aqui Por dentro aqui do município Sinal fechou Pocinhos 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 Pocinhos